Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá! Se você quiser tentar... Mas aí, como que faço pra pagar aqui pro cara? Fala pro cara. Fala que cê quer uma chavinha aí, ele vai poder cê pagar ele, aí cê paga, sabe pagar, né? Cê vai entrar aí no Brazuca Bank, aí abre o celular, embaixo do Zap tem Brazuca Bank, aí cê pergunta pra ele se vai ser PIX ou transferência. Transferência é o passaporte dele, PIX é o PIX que ele vai mandar. Ele vai querer uma chavinha aí, meu pai. Dá uma chavinha, por favor. Oi? Peguei 30k que eu vou te enviar aqui, fala seu passaporte. 468. Pera aí. Pera aí, que soube? É, transferência. 468. Meu dinheiro não tá no PIX, não tá Paypal? Não, vai no Brazuca Bank. Falou. 743? Qual que é a chave? 468. 468, não acho? 468, é transferência, não é PIX. Ah, tá, tá. Chega aí, ô Totona, é pra dar pra... Dá pro Zé. Zé, ali ó. É esse aqui, o do... Qual aí? Caralho, é esse somzão aí, pô. Chegou aí, meu irmão? Chegou. Tem som aí, rapaz, nem vi. Somzão. Tô com... 40... Que dá pra comprar uma bosta de um carro e... Não dá nada. Não tá mais, não tá mais, não tá mais que dá. Vai, vai pegando os carros que trazem aqui pra gente pintar que dá dinheiro fácil. Valeu. Daí é... Bota o C, né, rapaz? Dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Mandava ali... Ah, rapaz... Agora vai dizer, eles vão mudar de lugar. Fala, meu irmão, como é que tu tá, meu irmão? Opa! Ué! Nossa, TZ aqui! Tordão, mano. Vai que tu é um trouxe, deixou destrancado, já levou a mim embora, né? Eu não quero ficar aí. Tô zoando, mano. Não sei se não, eu sou... eu sou não da City, tá falando, né? Vou parar de dar na cara. Deixa eu falar pra vocês, você nunca faz isso aí que você fez não. Se o cara quisesse me matar, você tinha matado ali. Chega do lado dele ali, onde que ele tá, abre o porta-mala. Se estiver aberto, você fecha o porta-mala, rodeia e entra no carro, tá ligado? Se eu fazer aquilo lá, eu mesmo já tinha te matado. Ai, caralho! Porra, eu comi a porta, cara. Você é zique, hein? Foi mal, eu passei o cinto. Foto cinto. Facilitar a saída, tá ligado? Boa. Paca... Porra que cê quer led. Foto cinto, cara. O que bom é que cê avisa, mano. Se cê não avisar, eu vou pra fora. Como que é o Bastetze aqui, cara? Oi? Como que é o Bastetze aqui, cara? Como que é o Bastetze? Tem que chegar perto aí das bombas aí, e se devem utilizar ela. Tem que aparecer aí pra... Ah, pô. Robo no copo, Robo no copo, Robo no copo. Tá um dia, não? Tá um dia, não? Tá um dia, não? Pai, de onde cê tirou isso aqui, cara? É teu? É, meu. Porra, cê quer levar nóis pra dar um vorta, não? Dentro o morro do saco. Hoje eu quero pereré. Ô, doutor, chegou arrumado aí? Ih, rapaz, isso aqui é chique, hein? Tá doido. Pegou ele agora, meu patrão? Não, não. Já tem há muito tempo. Peraí, tem que sair de perto. Tem muita gente na volta. Muito bom, muito bom, meu parão. Essa porra. Pode guardar leão, né, cara? Cara, meu patrão. Meu patrão, tem uma moedinha pra dar pra nóis aí, meu patrão. Uma moedinha só, cara. Moedinha, cara. Tem moedinha aí? Tem moedinha, cara? Pena nas mãos. Porra. Ele pode chutar assim, não. Como é que vai fazer, mano? O cara... Tá louco doido, ó. Pode chutar, não. Esse cara é muito louco. Foi até assim, hein? Falei, meu patrão. Ó, isso aí é chique, hein? O helicóptero tá guardado, mano. O cara do helicóptero aí, ó. De Lamborghini. Tá de português. Eu acho que eu vou lá comprar um look bike. Meu irmãozinho, foi mal aí. Aham. Olha, rapaz. Eu vou te derrubar de novo. Eu vou te meter em porrada. Ah, é? Não fica na sua, fica na sua. O que vai na sua é você, rapaz. Tá derrubando os outros as motos, rapaz. Para de briga, rapaz. Nessa altura aí, você quer roubar moto? Que vergonha, rapaz. Que isso, rapaziada. Para de briga. Contra a violência. Ah, rapaz. Eu tô fico, rapaz. Você tá com medo? Pode ficar tranquilo. Vai derrubar a moto aí, ó. Que isso, cara. Tô querendo arrumar com o fundo. Que carrinho ali é de cê aí? É meu, rapaz. É de legado. Só que ela tá no latinho, eu comprei. Aô, aí é bruto, hein. Eu tirei ele da bomba ali, calma. Caralho, maluco. Tá. Chico. Aquela moto corrimbo, doido. Parecia uma moto xixi. Ô, louco, ela é mais rápida. Ô, uma vez eu fui roubar ela. Peguei ali, né? Na onde você pegou, eu peguei. Só que na hora eu saí do posto, eu peguei e soquei no muro ali. Nossa. É, mano. Ela é rápida, né? É, controlável. Com aquela moto parar, não. Deixa eu te falar, mas é que a lei é VIP ou não? É só do tipo... É, todas essas... Uai, como é que faz o cara? O cara perde VIP dele? Não, ele só tem que ir lá na garagem e pagar um dinheiro pra tirar, vai. Ah, bota... Que aí, meu patrão? Você tem uma moedinha pra dar pra nós aí, meu patrão? A moedinha. A moedinha, cara. Que que é isso, cara? Tá com o motor desse, tem moedinha, não? Eu fui mais rápido que eu, mano. É, mano. É, muito louco. É, isso é um monteiro. Imaginou que se der certo. Vixi, vixi. Deve ser meteu o louco. O cara criou o carro lá. Só porra. Vamo lá aqui, cê não tem nenhuma... Tá armado. Exponde. Onde primeiro que ele vai lá na... Exponde que ele vai tentar ir lá na... Onde os caras desmão 10 aí. A moto já tá toda fodida, já. Como é que apaga o farol? A moto tá fodida. Precisa de mecânica. Vai direto no... Vai direto no... Não, depois chama mecânica. Mas a sua volta toda ali, mano. Nossa. Acabou de arrumar o carro. Consegue mandar lá onde arruma. Na hora, aquela hora... Tenta pegar a localização... Tenta pegar a localização que eu mandei pra você aquela hora e vai lá arrumar. Vai lá... Deslanchar. Fazer uma... Eu te busco lá na frente. Pede pra fazer a pintura e sai de perto de lá da frente. Tá com gasolina lá todo lado. Ai, acho que essa porta da moto tá aberta e abre a porta mata. Como é que apaga? Como é que apaga? Ai, meu patrão. Cê tem moedinha aí, meu patrão? Ah, não, cara. Vem pedir dinheiro, não. O que é isso, cara? Só deu real? Eu já dei dinheiro pra essa cidade inteira, cara. E por que cê não deu pra mim e viu só quando cê tá mentindo, maluco? Acabou a grana, cara. O que é isso, cara? Tá com um motão desse que quer me dar de real? É de uma amiga essa moto. O que é isso, cara? Tá mentindo? Aí, tá aberta. Ah, cara, eu não. Eu não sei nem pilotar essas motos. Tá bom. Como é que olha o porta-mala, mano? Cara, se cê tiver Pix, eu te dou, cara. Eu tenho transferência. O porta-mala, mano? Ah, não. Pageou. Eu te dou. Faz um Pix aí. Page up e abre o porta-mala. Vai tá pro trancado. Perto de dela. Tá trancado, tá trancado. Tá descendo aqui. Vou só esperar um pouquinho pra levar lá. Isso, ó. Leva já, ué. Aí, Coringa. Dá uma moedinha pra mim aí, cara. Coringa. Dá uma moedazinha. Coringa, vai ignorar o cara. Ô, meu patrão. Se dá uma moedinha pra um pobre coitado, uma moedazinha. Ô, se eu tivesse, mano. Tô mais lembrado que você. Ah, cara. Tá mentindo. Tá com moto desse. Tá mentindo. Ó o cara com o helicóptero explodindo lá, rapaziada. Tem que pegar alguém aqui, rapaziada. Bem... Ih, Coringa. Tá sem dinheiro pra pagar, né? Nada, pô. Tava em nós. Quer uma moedinha pra nós, cara? Ah, roda de telefone. Tem o quê que você quer? Você quer meu telefone? Que é isso, cara? Mendigo e prestar um telefone pro cara? Acabei desmaiando ali no barco. Coisa boa. Caraca. 468, meu patrão. 468. Ô, meu peito. Valeu, hein? Vai ajudar a comprar comida, hein? Que aí eu me amo, rapaziada. Não sobe lá em nós, né? Depois, tá? É nóis, pai. Nem consegui. Já tiro vivo. Vou te transferir os 15k aí, hein? Coisa, quanto que eu tirei? Pedindo dinheiro pro povo. Tiro nada. Para sua transferência aí. Pô, como que é mesmo? Para sua transferência aí. Sua transferência, pô. Vendo seu passaporte aí. Sou ID. O ID. É... 67259. 67259? Isso. Mas é porque o cara me ajudou lá. É louco, papi. Aí sim. Presentinho pra você, pai. Valeu. Cara, conseguiu lá? Conseguiu. Já tá vindo aí. Que isso, cara? Essa moto aí. Essa moto, velho. Guarda lá. Tem que botar umas roupas de vendinga assim, tá ligado, cara? Beleza. Fica o piloto no bicicleteiro lá, rapaz. Falei, meu patrão. Dá uma merdinha pra nós. Tá me escutando, cara? Aí, meu patrão. Tá me escutando, cara? Dá uma merdinha pra nós aí. Rapaz, tá escutando ou não? Surjo. Sou mendigo. O cara é surdo. E aí, meu patrão. Dá uma merdinha pra nós aí, meu cara amigo. Qual foi, cara? Tá me escutando, não? Ajuda aí. Boa. Faz a segurança aí. Que isso, cara? E aí? Dá uma merdinha pra nós aí. Dá uma merdinha pra nós aí, cara. Precisando de quanto aí, cara? Quanto você puder dar, cara? Calma aí. É que tá aí o lixo que você tá catando lá. É, cara. É o que tem pra hoje, né? É isso. Não dá logo. Eu já passo um pano na minha moto aí, então. Fechou, então. Cara, aí é muita gente boa. Vai gostar dele. Caramba. Faz o serviço aí pra rapaziada. Qual o pixel aí, patrão? Ih, ficou zero aí, rapaz. 468. Toca aí. Tem que brazar, né, cara? É, rapaz. É, vou dar uma arrumada agora. Vocês estão afim de fazer alguma merda, cara? Vocês? É nóis, tá, uai. O que você tem pra nós aí? Vambora roubar um carro então. Então bora, maluco. Vambora. Vai deixar de ser lixeira agora. Agora você vai ser ladrão. Eu também, mano? Eu também aqui o velho aqui, ó. Se ladrão. 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 É, caralho. E aí, seu polícia? E aí, seu polícia? Você tem moedinha? Nossa, não tem nada. Que aí, seu polícia? Você vai pagar de cruzão, não? Moedinha aí, cara. E aí, seu polícia? Você recebe salário de lá, você não gasta com nada, seu polícia. Ajuda o cara aí, mano. Faz seu pai que tá aí, ó. Falei salário que o polícia tá aí, cara. Minha transferência aí é 468. É pai? Ô, polícia. Pode imaginar aí, cara. Ô, polícia. O maluco, ele tá querendo roubar meu carro? Dá um 10 mil aí, cara, pra me ajudar aí. Transferência 468. Eu só tenho pai que tá aí. Ô, alguém ajuda o Jamal aí, ô, policial. O que é isso, cara? Peraí, peraí, peraí. Cadê o meu, polícia? Dá um dinheiro aí, cara. Dá um dinheiro aí, cara. Dá um dinheiro aí, hein. Ô, fala aí. Ô, polícia, ajuda aí. Ô, eu tô precisando comprar um anzaro abolizante. Que, cara? Sai fora, maluco. Eu queria limpar a moto dele. Eu tô precisando comprar uns Whey Protein. Ajuda eu aí, polícia. 468. Ô, policial. Dá um dinheirinho aí, cara. Dá um dinheirinho aí, mano. Ajuda o Jamal aí, cara. Que foi? Valeu, seu polícia. É nóis. Ó, policial. Ajuda aí, cara. Ajuda aí, cara. Ajuda aí, cara. Corrupto. Ô, flanelinha. Ô, pai, desculpa aí. Ô, arruma um dinheirinho aí, cara. Ô, mano. Não faz, cara. Não faz que eu tô morrendo, cara. Não faz. Vão pinar, cara. Senão ele vai matar eu aqui. Ah, cara. Os caras aí. Bora matar esses malucos aí, cara. Aí mata esses malucos aí. Eu tenho faca, cara. Vamos lá. Volta lá no posto. Volta lá no posto pela frente. Vou descer, mano. Que que esses caras tá roubando? Ei, cê desce na frente. Eles querem brigar comigo, cara. Desce na frente. Pera, não. Cê é louco? Calma, mano. Calma. E bora matar esses caras aí, bora... Cuidado de se bater aí, gurizada. Já foi. Como é que faz pra lutear? Como é que faz pra lutear? E roubar, 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 roubar e roubar. Ô, Zé, tô sem vida. Ixi, tem que ir no hospital. Não fica moscando muito perto dos caras, não. Beleza. Tinha nada, ele? Qual foi, meu patrão? Dá uma merdinha pra ajudar o mendigo aí, meu patrão. Júlio, tudo assim, irmãos. Espera só abastecer aqui. Já te dou uma força. Com toda certeza, meu caralho. Tô meio desprovido, mas um pouquinho com Deus é muito, não é? Dá um barro aí, roubar. Tota sua moto, hein? Eu dei, só que aí tem que aceitar. Aqui na ideia, entendeu? Aqui na ideia é melhor, entendeu? Tá falando com uma amiga ali. Vai falar, meu patrão. Ficou um barro aí, aí não dá, né, irmão? Oi? Eu vi um barro roubar aí. Não, eu falei com a minha amiga aqui, ó. Da situação que aconteceu ali atrás. Põe cê não, meu patrão. Põe cê não, meu patrão. Pô, larga esse aqui. Foi comigo aqui. Vai dar um swap. É que o outro mendigo mexeu com nós, sabe? Qual é o seu Pix aí, irmão? 468, meu patrão. Pô, Pix é... Demorou, peraí. É eu, cara. Pix não apareceu, não, mano. 468. É transferência, transferência. 468. Ah, Zé Piquito. Tomei 100 gramas, entendeu? Valeu, cara. Que isso, cara. Já ajuda. Muito obrigado aí, mano. E fechou. Conseguiu um moedinho aí, meu amor? Rapaziada. E aí, mano? Dá uma moedinha pra ajudar o pobre coitado aqui. Vamos lá, uma ajuda aí pro cara aí, mano. Tem moedinha aí, cara? Tem moedinha? Tem moedinha? Tem moedinha? Pô, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Você tem moedinha, nego? Eu vou te mandar um piquezinho. Que isso, cara? O cara é da hora mesmo, maluco. Qual que é o teu piquezinho? É... Minha transferência é 468. Você tá sem dinheiro, cara? Eu tô com dinheiro, pô. Só que não tá baixando. Que isso, cara? Zé Piquita. Tô comprando nem um galão. É Zé Piquita, cara. Tô comprando nem um galão, pô. Valeu, mano. Vai ser a moto do cara aqui que tá foda. Mindinho tendo que aparecer pro cara. Olha só. Tá dando certo aí? Tá dando certo. Ó, aí teu cara é bom. Pra mim não vai. Passa essa aqui pra você. Essa aqui é a bastante pra você, hein, cara? Vai ser toda vez não. Rapaz, eu tô sendo mendigo aqui. Tem que abastecer a moto do cara, rapaz. É isso aí. Tanto talento. Seu passaporte, tá certo? É 468. Tô enchendo tanto do cara aqui, rapaz. Que é isso, cara? Valeu. Eu ligo eu, cara. Acho que encheu aí, cara. Encheu aí, ó. Limpinha aqui pra você aqui. Rapaz, passamos a piscar nos malucos. Nossa, mano. Depois de roubar ali, mas o cara tem que aceitar. Você bota fé, mano? Que coisa maluca. Tenta barra revistar. Que não precisa, não, cara. Já me lutearam no chão, já assim. Fala, né? O cara aqui do carro. Pô, tô com 400 de multa, cara. Você tá me roubando? Você tá me roubando, Zé? Tô tentando. Tá dando certo, não. Você tem que aceitar? Tô certo aí, lutear o cara. Tô certo, não. Ih, ó. Lamborghini, maluco. Lamborghini. Eu tô te falando. Só que trocou. E aí, meu patrão. Tem moedinha pra dar pra nós aí, meu compadre. Tá negando. Tem moedinha pra dar pra nós aí, cara? Aí, maluco. Você tá escutando não, maluco? Você tá falando de surdo, né? Qual foi, cara? O cara tá falando de surdo, né? Ó, é, cara? Esponde aí o cara. Que isso, cara? Fala comigo. Ele te deu dinheiro? Ele não quer nem falar comigo. Aí, meu patrão. Tem moedinha pra ajudar nós aí. 468. É o Pix ou o Passaporte? Passaporte. 468? Positivo. Tá, peraí. Tá abastecendo, não dá pra me... Positivo. Ó, mano, tem que eu não passar um add aí pra mim, não? Desabastecer ali. Tô sem o money, minha moto. E aí, meu amor? Ih, tá bugado essa bosta. 468. Ih, tô conseguindo digitar. Uh, conversa fiada só pra não dar, cara. Que isso? Tá negando mesmo? Ah, consegui. Que aí, viu? Zé Pequino? Zé Periqueta, maluco. Mandei milão pra você. Valeu, meu pai. Muito bom. E você também? Não, tá de boa, tá de boa. Fala aí, meu patrão. Tem uma addinha pra ajudar nós aí, meu compadre. Tá fudido, mano. É o quê? Que que cê falou, maluco? Eu não escutendi o que cê falou. Será que ele é portuga? É portuga, falsificado. Falsificado o quê, pa? Sou português. É português falsificado? Pô, português, então você vai ajudar nós. Por quê que cê pra ajudar os brasileiros? Não tem dinheiro, mano. É português falsificado, rapaziada. É nada, português é gente boa. Faz senção isso, faz senção. Falou, posso tá aí, pô. Pode tirar aí de boa. O que é isso, cara? O cara tá desconfiando os brasileiros aqui. Só porque a gente fica perto aqui. Olha lá, o cara tá desconfiando. Ah, cê tá desconfiando? Qual foi? Vou roubar esse que três seu, não. Pô, tô aqui três aqui. Tentaram encalhar com gajo. Não, faz isso não, cara. Que isso, que isso? Faz isso não, cara. Pô, mano, vamos vazar aqui. Esse cara tá com uma conversa estranha no rádio. Esse outro é meio louco, né? É, demais. Pô, mano. O cara começou a chegar no rádio falando que tem três perturbando aí, mereceu um suco. Então, vocês também querem. O que, pô? Ninguém tá mexendo com cê, não, cara. Tá pedindo merdinha só. Eu já peguei dois. Não, cara. Pedi merdinha, cara. Quebre na paulada, meço eu com a faca. Vamos matar aí que tu chama o rádio. O cara tava falando no rádio lá que queria roubar os outros. Vai molar? Aí mecânico, dá um talento no meu carro ali. Mecânico? Meu patrão, uma mecânica aqui, cara. Fazendo rota. Ah, cara. Eu ia falar pra cê arrumar meu carro aí na frente aí. Mata esse maluco aí. Tá vindo na tela de mim pra me chutar, mano. Chama o mecânico. Não tem mecânico aí dentro, não? Não, rapaz. Tranquilo. Valeu. Tamo junto. Vamos manter a paz, maluco. Quero mais você não, Portugues. Cê leva tudo pro coração aí. Calma. Se com um soco cê já quer me matar, mano. Chamando a amiga aí, fica de boa aí. Relaxa. Leva muito pro coração, Portugues. É literal mesmo, hein. O português ficou bravo, rapaziada. Que ia tá chamando gente pra casa do Botafé. É louco, mano. O português meteu louco ali, hein. Ei, tô vazando. Ele tá chamando... Ele vai vir atrás. Se ele vir atrás, não é mata aí. Se ele vir atrás, não é mata aí. Se ele vir atrás, não mata aí. Paga essa moto aí, cara. Entra aqui. Eu tenho que guardar esse lugar no... Deixa eu... Pera aí, vem cá. Tá louco, cara. Depois ele... Quem vai que eles trem velho, não? Nem dá desmanchar essa bosta, tá vendo? Coloca o seguinte, cara. Olha o cara lá do Lancer lá, ó. O que acontece? Lá tava muito... Jamanjado. Também tá com essa briga com todo mundo, cara. Os caras davam tudo pro coração, hein. Vê aí, Luke Pike. Vê se tem alguém lá na frente te olhando. Vou ficar lavijando. Ô, cara. Louco. Doido. Vê se tá aberto. Tão olhando? Pera aí, pera aí. Tô te trocando de roupa. Eu vou ficar aqui na frente da tia Aneta. Que boa, graças a Deus, mano. Tô na... Aí, ó. Ficou legal. Tô achando o que eu tava usando aqui, não tô achando. É, os caras do Lancer tá seguindo nós aí, rapaziada, ó. Lancer passou na frente aí. Tão nós seguindo vocês? Tem uns caras aí, seguindo aí. Lá dentro lá, ó. Lá dentro lá, o Lancer lá, branco lá, ó. Aquele português lá? É o português, cara. Boa vazar. Olha, ele tá lá na frente pra nós sair, rapaziada, ó. Olha lá, ó. Os caras vão meter bala aqui dentro, rapaziada. Tá metendo louco aquele cara. Sai daí, eles vão meter bala aqui dentro. Nossa. Que que é esse aí primeiro? Cara, eu vou sair. Tá vendo ninguém. Ó, o outro, o outro. Corre pro carro. O outro sim. Será que é o português? Não, mas deve ser o amigo dele. Aí ele pode estar no porta-malas. Faz o seguinte, para do lado do poço, finge que tá negoçando. Aí na hora que o cara deixar a porta, amanhã vai ter o saído do carro e entro lá. O porta-malas abriu, hein? Prova aí pra mim sair, pô. Eu tô com o outro sim. O português brabo, hein? Você tá louco, rapaziada? Então esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça, já já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Tchau, tchau.